A vacinação contra a influenza H1N1, a partir de hoje a vacinação contra a influenza vai ser ampliada para a população a partir de seis meses na Paraíba. Aqui em João Pessoa, a imunização desse público-alvo deve ser iniciada nos próximos dias. Deixa eu trazer a Poliana, trazendo com a gente aqui. Poli, para quando vai ser iniciada esse processo de vacinação da H1N1 aqui em João Pessoa, Poli? Bom dia para tu mais uma vez. Oi, Erli. Muito bom dia para você mais uma vez. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa O Povo na TV. Em alguns municípios essa ampliação já começou. Aqui em João Pessoa, a previsão de que essa ampliação da vacinação relacionada à influenza seja realizada a partir da próxima semana. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente sobre esse assunto é o Fernando Virgulino, ele que é chefe de imunização aqui de João Pessoa. Fernando, o Ministério da Saúde já autorizou os municípios a realizarem a ampliação dessa imunização relacionada à influenza. Aqui em João Pessoa, existe já essa perspectiva para a próxima semana? Por que não começar ainda nessa semana? Bom dia, a gente está ao vivo. Bom dia. A nota informativa, ela traz que os municípios continuem aí medindo esforços para ampliar essa vacinação nos grupos prioritários. A preocupação do município de João Pessoa é que a gente só atingiu 35% desse grupo prioritário. E como a previsão era que essa terceira etapa se finalizasse no dia 9, a gente deu continuidade a esse cronograma para a partir do dia 12, a população geral, a partir de seis meses de idade, possa ter a oportunidade de se vacinar. Então, é o último chamamento que João Pessoa está fazendo para todos que compõem o grupo prioritário da influenza para se vacinar até o dia 9. Então, se você faz parte de um desses grupos, não deixe de buscar as unidades de saúde da família, policlínicas municipais ou centro municipal de imunização para receber essa vacina, visto que o Ministério da Saúde não vai mandar doses adicionais da vacina de influenza. Uma vez que abrir para a população de forma geral, não adianta mais o grupo prioritário chegar lá. Se não tiver mais doses disponível, ele não vai conseguir se vacinar. Então, o último chamamento segue até o dia 9, o grupo prioritário se vacinar aqui em João Pessoa. Depois que for aberto para todo mundo, como você disse, não é mais prioritário, né? Já vai estar aberto aí para o público em geral. Agora, Fernando, tem gente que ainda não procurou, mesmo já podendo fazer a realização da vacina da influenza, porque tem medo aí de ser prioritário já em relação à Covid. Qual é o prazo que a pessoa que já tomou a da Covid pode tomar a da influenza? Ou, ao contrário, você está esperando para tomar a vacina da Covid e tem a oportunidade de vacinar relacionada à influenza, mas está com medo para não dar um choque aí em relação ao espaço de tempo? Isso. A vacina Covid, com qualquer uma outra do calendário vacinal, incluindo a da influenza, ela tem que ter um intervalo aí de 14 dias antes e depois para estar realizando essa vacinação. Então, se você tomou a vacina de Covid hoje, você tem que aguardar 14 dias para poder estar tomando a vacina da influenza. Então, como existem grupos prioritários que fazem parte tanto da campanha Covid e da campanha de influenza, se atentar a isso. Se você já tem 14 dias, que fez a primeira dose, sua segunda dose está programada só daqui a 90 dias, porque é uma vacina do laboratório AstraZeneca ou Pfizer, não se preocupe com relação a isso, pode fazer tranquilamente a vacina da influenza, que não vai ter problema nenhum com relação à soroconversão. Se faz interessante agora também aproveitar que muitas pessoas falam que não sabem quem são esses grupos prioritários. Então, o grupo prioritário da influenza são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérpera, que é aquela mulher que tem criança até 45 dias pós-parto, trabalhador de saúde, professores, idosos, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, do transporte coletivo, pessoas com comorbidades, trabalhadores portuários, jovens em medidas sócio-educativas de 12 a 21 anos de idade e o sistema prisional. Então, se você compõe um desses grupos prioritários, não deixe de buscar até o dia 9, porque segunda-feira, dia 12, é a população de forma geral a partir dos 6 meses de idade. Quais os locais que as pessoas devem se dirigir para realizar a vacinação relacionada à influenza? Isso, relacionada à influenza, a vacinação está ocorrendo nas unidades de saúde da família, que são os postos de saúde mais conhecidos próximos de casa, policlínicas municipais e centro municipal de imunização. Lembrar que existem horários específicos para esses estabelecimentos, as unidades de saúde da família de 7 às 11, meio-dia às 16, policlínicas municipais, ocorre a vacinação de 7 às 17 e centro municipal de imunização, que é um antigo lactado da torre, de 8 às 16. Então, esses são os pontos de vacinação e lembrar de estar se vacinando, porque a influenza já teve o seu momento de pandemia em 2009, nós tivemos muitas pessoas que vieram a óbito pela influenza H1N1 e lembrar que essa vacina é uma vacina trivalente, completa, que protege contra influenza H1N1, H3N2 e influenza B. Agora, esse é um assunto, influenza. Vamos falar também de Covid, claro, né, Fernando? Você super preparado, como sempre, para tratar sobre esse assunto com a gente. Dá para fazer um levantamento da vacinação durante o final de semana? A gente soube que pelo menos 13 mil pessoas passaram por esse processo. Isso, foi uma vacinação extremamente gratificante, tem sido uma vacinação bem célere, então a gente recebeu ontem pela manhã 13 mil doses de vacina, todas essas disponíveis para agendamento para a população. Nós fizemos 12.850 doses, praticamente as 13 mil doses de vacinas aqui no município de João Pessoa. E a gente segue aguardando que o ministro da Saúde envie mais remessas de doses para a gente possibilitar essa vacinação para a população pessoense. Então, aqui em João Pessoa não tem dado muito tempo da vacina ficar armazenada, porque assim que ela chega a gente já começa a utilizar e sempre batendo recorde de vacinação e acabando com todo o estoque disponibilizado em cerca de 24 horas. Então, isso é extremamente importante. E agradecer também todo o empenho dos profissionais que estão na ponta, desempenhando essa vacinação, que eles também são extremamente importantes nesse processo de vacinação. E para vocês que estão em casa, todas as vezes que chega doses de vacina, é possível, através de cadastro e agendamento, essa vacinação. Se não está conseguindo o agendamento, está buscando o site de Vacina João Pessoa ou o aplicativo Vacina João Pessoa e não está conseguindo agendar, é porque não tem doses disponíveis para o momento. Assim que chegar, a gente vai disponibilizar. Fernando, muito obrigada. Bom trabalho para você. De nada. Valdo, vamos só dar uma mostrada aqui, antes de a gente encerrar, para reiterar o que o Fernando falou para a gente agora, tá? Aqui, olha, não tem nenhuma vacina, por quê? Chegou, vacinou. Então, por isso que nesse aqui que a gente tem aqui, esse freezer aqui, não tem vacina, porque elas já foram todas encaminhadas ontem mesmo, durante o final de semana, para vacinação. Já aqui, viu, Erli, estão sendo armazenadas a segunda dose relacionada à Covid-19. Você que está em casa, que está aguardando, que está na expectativa, então, sua vacina está aqui sendo reservada para quando chegar o dia, você poder receber e concluir o seu processo de imunização. Só reforçando em relação à influência, viu, Erli? No seu caso, por exemplo, que tomou a vacina relacionada à Covid-19, nesse final de semana, o que é que acontece? Tem que esperar 14 dias para passar pelo processo de vacinação da influência. Se você tivesse que tomar uma segunda dose, aí você teria que esperar 14 dias antes desse processo da segunda dose para tomar também. Combinado assim? Está fechado? É com você, Erli. Obrigado, 11h28. Bem esclarecedor aí a Poliana. Lembrando que a gente toma vacina e a gente tem que manter com os mesmos cuidados, usando máscara, tem que passar álcool em gel na mão, até porque a gente toma vacina para se cuidar, mas a gente tem que proteger os outros também, né? 11h28 agora, 11h28. Deixa eu dar um recado rapidinho. Deixa eu correr aqui.